Música Fala galera, beleza? Aqui me fala o Luiz Hoje eu estamos para mais um vídeo para o canal Monster Legends Brasil No vídeo de hoje eu vou estar mostrando, falando aqui com vocês sobre a corrida de equipes Começou ontem, começou hoje na verdade, não, ontem mesmo, isso, começou ontem E vamos estar aqui fazendo uns ataques, fazendo umas batalhas no game, beleza? Vamos lá então pessoal, antes de começar o vídeo, peço para vocês deixarem um gostei Se inscreveram no canal se vocês não forem inscritos E olhem só pessoal, olha a minha quantidade de joias Eu estou com 1418 joias, eu acabei de ganhar essa quantidade de joias que está aparecendo na tela para vocês Fazendo uma missão, a missão era bem simples, era recarregar alguma coisa em um jogo O Ruiz, alguma coisa E aí você ganhava essa quantidade de joias Eu recarreguei lá R$4,09 e ganhei esse tanto de joias Então compensou muito, muito e muito E eu estou fazendo outras missões também aqui no Monster Wood Então eu espero ficar com mais joias Vou gastar obviamente em esferas heróicas para estar fazendo amasmorras heróicas Tá bom pessoal? Vamos lá para a corrida então Hoje né, sexta-feira Eu vou completar aqui o objetivo São muito bons, recentemente eles postaram isso Como é o status dele e eu vi que é muito bom Então o Asper é um monstro ótimo em status Vida, velocidade e força são muito tops O Trite, a imunidade né, ou vantagem dele é que ele vai começar com invasão Tá, ele vai ter uma rodada de invasão, vai começar com invasão na partida E ele ainda é reforçado, ou seja, os efeitos tem menos precisão contra ele Os efeitos negativos tem menos precisão contra ele, é mais difícil de aplicar efeitos negativos nele Então essa é a vantagem dele, a vantagem dele é que ele é reforçado e começa com invasão na partida Ele tá no livro Alados, Legião do Mal e Vilões Lendário de Magia Já fiz uma análise dele falando os ataques Se você não viu vai tá aparecendo nos cards aí pra você tá assistindo a análise do Asper Onde eu falei os ataques e a minha opinião sobre ele Eu, de início, achei ele muito bom Mas eu fui conversar com a minha equipe E a equipe, a maioria não achou tanta coisa assim Então preferimos optar pelas 25 voltas e não pelas 50 Que seria o prêmio máximo né, o Asper nível 120, 4 estrelas Já já eu falo sobre isso Vamos na descrição do Asper Esse inseto mágico passou anos se escondendo de Clívia Que estava louco para comê-lo em uma mordida Porém agora o Asper saiu do abrigo com uma série de ataques pesados E um truque de nova Um truque novo na asa Característica desativada Quem é a caça agora? A descrição já remete o que ele faz de melhor Que é tirar as imunidades ou as vantagens do inimigo Que é esse efeito aí, o característica desativada Que foi lançado pela Ingênica Lendária de Fogo Que é aquele efeito que tira a imunidade Se o monstro for imune a atordoamento Ele perde essa imunidade Aí pode atordoar ele É um bagulho doido Mas é um efeito muito bom Que vai ajudar muito com certeza E além de remover os efeitos As características dos inimigos Ele ainda pode remover efeito positivo Aplicar escudo a si mesmo E fazer outras diversas coisas Então o Asper é um monstro Que não pode se deixar de lado Ele é muito bom Principalmente no 120 Mesmo ele não sendo grande coisa Mas qualquer monstro Quase Quase qualquer monstro No jogo No nível 120 Já ajuda pra caramba Bom pessoal Então eu estou na nova BR Minha equipe Desde a corrida passada Na corrida passada Nós conseguimos as 50 voltas Que eu fiz até uma live Fazendo as 50 voltas ao vivo Que foi a corrida Do Max de Flambe E nessa aqui Optamos pelas 25 voltas Ou seja O Asper 115 3 estrelas Porque não achamos ele Grande coisa assim Pra ter um trabalho Tão grande De fazer 50 voltas Na nossa corrida Já tem equipe Com 27 voltas Com 22 voltas Com 20 voltas Eu acho que essas equipes Estão até no top global Deixa eu ver Sim ó 27 ó Aqui a número 14 Já estão no top global Essas equipes Estão rápidas demais Então já tem equipe Com esse time de volta Que provavelmente né Optou aí Por focar na corrida Ganhar o monstro E ficar numa posição Boa no mundo Pra tá ganhando Essas recompensas Aqui da direita Mas não é o nosso caso Então nós vamos ficar mesmo Fazer 25 voltas De boa Pra tentar focar Na próxima corrida Se o monstro Da próxima corrida For bom For É For bom O Asper é bom Mas não tanto Então temos aqui As recompensas de voltas Que é o que Sua equipe toda Vai ganhar Dependendo da sua volta Das voltas Que você faz Não dependendo de posição Nem nada Essas recompensas de volta Só dependendo de você De mais ninguém Você e sua equipe Obviamente Então 50 voltas É o Asper 4 estrelas Ou seja Pode ir até o nível 120 25 voltas 25 voltas O Asper 3 estrelas Podendo ir até o nível 115 18 voltas O Asper 2 estrelas Podendo ir até o nível 110 14 voltas 14 voltas O Asper 1 estrela Nível 105 10 voltas O Asper Podendo ir até o nível 100 Normal 8 voltas Ganhou o lendário De raio Spark Mints Que está no livro Mar É um monstro Mediano E 4 voltas Ganhou o épico Haku É um épico Então tipo assim Nós estamos na volta 6 no momento Então estamos ganhando Haku Mas daqui a pouco A gente chega no Spark Mints 25 voltas É de boa Para fazer Difícil é 50 Mas 25 É bem de boa Eu ainda não ajudei Muito a equipe Não foquei muito Na corrida Eu estava ocupado Com outras coisas Mas em breve Eu vou estar ajudando Aí no momento Só tenho 1078 pontos Além das recompensas De voltas Temos as recompensas De posição Que aí sim Vai depender Da sua posição Na corrida Então vai depender De você E das outras equipes Também Porque a equipe Que der mais voltas Vai ganhar Melhores recompensas De posição Então as recompensas De posição São determinadas No início da corrida Com base na classificação Mais alta Dentre as equipes Da sua corrida Então por exemplo Se a nossa equipe Mais forte Está no top 138 As recompensas São essas Eu não sei se a mais forte Está no top 138 Mas provavelmente é Deixa eu ver Ah não Tem uma na 57 Aqui ó Top 57 do mundo Então se a sua equipe Se tem uma equipe Na sua corrida Que está no top 100 As recompensas De posição São essas Mas se tem uma equipe Na sua corrida A mais bem Classificada No ranking De equipes Está no top 500 Aí já muda As recompensas De posição São menores Então quanto mais forte Tiver uma equipe Quanto mais bem Classificada Na classificação De equipes Mundiais Tiver na sua corrida Melhores as recompensas De posição Essas são as melhores Recompensas De posição Que tem Que a primeira Ganha 80 elementos E 150 células Elementares De magia Porque temos uma equipe No top 100 Top 50 Do mundo Então são as melhores Recompensas De posição Mas se a sua corrida For mais fácil Tiver uma equipe Só equipe mais fraquinha Não tiver nenhuma equipe Muito bem ranqueada As recompensas De posição mudam Então pra gente Aqui o primeiro Ganha A equipe que der mais voltas Ganha 80 elementos E 150 células Elementares De magia A segunda Ganha 60 elementos E 120 células Elementares De magia A terceira 40 elementos E 80 células Elementares De magia A quarta Quinta E sexta Colocada Ganha 20 elementos E 50 células Elementares De magia Sétima Oitava Nona E décima 10 elementos E 25 células Elementares De magia Décima primeira Até a décima quinta 7 elementos E 15 células Elementares De magia E do décimo Sexto Ao último Colocado 5 elementos E 10 Células Elementares De magia Nós estamos Em décimo Nono Em penúltimo Porque as outras Equipes estão realmente Muito rápidas Eu sei que a gente Nós a equipe aqui Tá lenta Eu sei Mas é porque não estamos Muito focados Se fosse focar Nas 50 voltas A gente já teria que Tá na volta 13 Sei lá Por aí Mas como é só 25 voltas Que a gente quer Então Não estamos Tão rápidos Assim Já que nosso Nosso objetivo Não é tão grande Tá bom pessoal Essas são as recompensas De posição As recompensas Individuais Depende da sua Pontuação Individual Você ganha Pontuação Fazendo missão A um por todos É a que dá Mais pontos Se você fazer Porque é só um Membro que faz A contribua Dá Não lembro ao certo Quantos pontos Mas se eu não me engano São entre 50 e 100 pontos E a coopere Aí vai depender Do quanto Você cooperou Aí eles façam Uma multiplicação Lá e soma Seus pontos O mínimo De pontos Pra você Tá ganhando Alguma coisa Nas recompensas Individuais São 300 Tá bom Então quem Ficou abaixo De 300 Não vai ganhar Nada No final da Corrida Obviamente E aí eles Fazem uma Multiplicação Nos seus pontos Pra transformar Isso em comida Eles pegam Seus pontos Divide por 2 E transforma Isso em comida Multiplicado Por 1 milhão Por exemplo Se eu fiz 8 mil pontos Eles vão dividir Por 2 Dá 4 mil E multiplicar Isso por Milhão Vai dar 4 milhões De comida Então é basicamente Isso aí Dá 4 milhões De comida As células Dependendo da sua posição E os baús De relíquias Tá bom Lembrando que O máximo de comida É 5 milhões Então se você Passou de 10 mil pontos Você não vai ganhar Mais Mais comida Do que 5 milhões O máximo é 5 milhões Tipo o Luizinho O Luizinho já passou De 10 mil Então ele deveria ganhar Mais de 5 milhões De comida Mas como o máximo É 5 milhões Então ele tá em 5 milhões De comida ainda Primeiro aí Da equipe que mais ajudou Beleza? Se você foi expulso Depois da metade Da corrida Ou seja Quando tiver faltando 3 dias 3 dias e 12 horas Eu acho Eu acho né Aí tem o desafio Cronometrado também Nas voltas Da corrida Que é Uma pontuação extra Que aí é o Rank A É o mundial Todas as equipes Estão aqui E aí a top 100 É do mundo São essas E dependendo Da sua posição De equipes No mundo Você ganha aqui Esses prêmios Normalmente Nós vamos ganhar aqui As 50 esferas Heróicas Mas olha a top 1 A equipe que mais Der voltas no mundo Vai ganhar O 740 Células do Asp Ou seja Vai poder upar ele Direto pro 130 E ainda 3 mil esferas Heróicas Que por enquanto Tá sendo a Blaze Blaze OTP Caraca A Blaze OTP Já chegou em 52 voltas Já garantiu O monstro Nível 120 E tá aí Agora só correndo Pra tentar ficar Em primeira colocada Né Porque a segunda colocada Aqui do mundo Que a nós Traz Nós Otras ML Tá perto Tá com 46 Aí a terceira Já tá mais atrás Né Já tá aí A 14 voltas Da segunda Agora a segunda Só tá 6 voltas Da primeira Então aí já tá Mais disputado Beleza pessoal Então acho que Basicamente é esse O vídeo Deixa eu ver Se eu tenho algum Ataque no PVP Aqui Ah eu tenho 2 Eu acho que não vai atacar Não Deixa eu dar uma olhada Na guerra Essas restrições de guerra Tão bem paias Hein Os 2 livros Novos E Lentário Começou agora a guerra Daqui a pouco eu ataco Então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida Sobre corrida É só comentar Que eu vou estar respondendo E valeu por assistir até aqui Falou pessoal Fui Abraço E valeu por assistir Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri